E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Persona 5 The Royal E galera, eu trago pra vocês hoje as informações que foram divulgadas no trailer do Yusuke Kitagawa E também as informações do Morganas Report 3, né? Que é meio que uma série lá no Atlus Tube, né? O canal da Atlus no Japão Que traz pra gente algumas novidades sobre o jogo, né? O do Yusuke já saiu há alguns dias, né? No dia 9 de julho, para sermos mais precisos Porém, tava um pouco corrido aqui no canal e não foi um vídeo que trouxe tanta novidade assim Então resolvi esperar pra trazer com alguma coisa ou com outra informação do The Royal, é claro Nesse trailer do Yusuke, a gente pode ver novas interações entre ele, o Joker e o Ryuji, nesse próprio trailer aqui E algumas também envolvendo ele e a galera do LeBlanc, né? Até mesmo incluindo o Sojiryu Então a gente tá vendo que nesses trailers de personagens, a gente vai ter muita interação Não somente com o Joker, mas como também com outros personagens E interações que não envolvem o protagonista Como uma interação entre o Yusuke e a Ann Takamaki Algo que no The Golden, por exemplo, você tinha de uma forma melhor E até dava uma sinergia melhor entre a party dos usuários de Persona Do que no Persona 5 original e o próprio anime, o Persona 5 The Animation Ele conseguiu dar um pouco mais de ideia, né? De como você criar um dinamismo melhor entre esses personagens Sem que eles estejam relacionados necessariamente à figura do protagonista Então são melhorias que a gente anda vendo nesses trailers aqui, é claro E também um ataque do Yusuke Kitagawa com a Ann Takamaki Onde eles vão combinar as forças em um estilo japonês Achei bem legal isso, né? Até porque o Yusuke tem muito essa coisa do estilo artista E a Ann também tem dessa caricatura japonesa Então eles fizeram um ataque japonês entre os dois No Morgana Report, que também foi divulgado recentemente A gente pode ver que esses ataques especiais entre os personagens Serão chamados de Showtime ou Hora do Show em tradução literal Também faz referência a toda essa questão, né? Do Persona 5 trabalhar como se fosse um show o que está acontecendo E como se fosse algo fantástico, né? O Joker costuma falar essa palavra várias vezes durante o jogo Então é um nome bem legal Sobre o Morgana Report em si Eu vou estar me baseando aqui no trailer E também na tradução do site Persona Central Eles fazem umas traduções muito precisas sobre o conteúdo Então os links de fontes estão na descrição como sempre Vamos aqui indo por parte Em termos de história, teve uma pergunta de um fã Que foi até interessante Onde a Atlus esclareceu que esse jogo aqui Ele não está com o objetivo de alterar a história original do anime Mas sim trazer novos elementos e expandir dentro de um segmento Que não foi contado na história original do jogo Este segmento a Atlus chama de episódio Apesar de que todos os trailers até então Eles dão a entender que alterações grandes na história serão feitas Mas pelo que é dito no Morgana's Report Aparentemente eles vão manter sim a história original do jogo Trazendo algo mais semelhante ao Persona 4 The Golden, por exemplo, né? Para quem não sabe, o The Golden é uma versão definitiva do Persona 4 Que traz lá a história original Só que acrescentam todo um novo arco e tudo Mas o The Royal aparentemente ele vai ter mais conteúdo que o The Golden Julgando trailers e também entrevistas Eles até mostraram um novo Persona que nós teremos nessa edição Um design aí original Não sei identificar exatamente o que ele é Mas me parece um peixe aí com bastão Então é muito provável que o atributo dele seja água, né? Pela imagem que eu estou vendo aqui Em termos de mecânica de combate Eles trouxeram uma nova mecânica chamada de Traits, né? Que em tradução literal para o português Seria como se fosse o traço ou uma peculiaridade É nada mais do que você pegar um acessório e colocar no seu Persona O que não acontecia no jogo original Esse acessório ele vai garantir skills que esse Persona não poderia utilizar originalmente É possível ver no trailer que a Anne, né? Com o seu Persona Ela utiliza uma skill de gelo Sendo que o atributo do Persona da Anne Não é gelo, mas sim fogo Então temos aí uma diferença bem interessante E muito provavelmente ela vai também poder ser equipada nos Personas do Joker Como a gente acaba vendo também no trailer Eu achei bem peculiar os Personas da Party poderiam usar essa habilidade E eu espero que eles deem uma rebalanceada nos inimigos Porque a quantidade de mecânicas que deixa o jogo bem mais fácil aqui Não é brincadeira Eles também disseram que a gente vai ter agora rankings, né? Do passe de bastão, né? O Baton Touch Que seria um ataque que quando você acerta o ponto fraco do seu inimigo Você consegue trocar para um outro personagem da sua party Agora você vai ter até 3 passes consecutivos Diferente do jogo base E esses passes eles vão aumentar o seu poder, vida E até mesmo o SP Além também de outros efeitos É possível a gente também ver isso aí no trailer, né? E pelo que eu tô vendo Se o cara fica passando aí o bastão toda hora Dá pra dar uma boa aumentada de SP, né? E parte da dificuldade do Persona 5 Ela tá regida pelo consumo de SP Às vezes alguns inimigos não são difíceis Mas o consumo de SP que eles exigem para serem derrotados Pode prejudicar o jogador nas dungeons do jogo Que são conhecidas como palácio Então essa gerência de SP é de extrema necessidade E também que exige um rebalanceamento Se eles forem apostar nesse tipo de mecânica E também é dito, né? Que esses rankings aí Eles podem ser adquiridos em algumas atividades É até possível ver no trailer A Anne sendo upada pro level 3 máximo, né? Dando a entender que o passe de bastão Ele vai ter uma mecânica de level própria Pra ele mesmo, né? Diferente do jogo original que isso nem existia Era apenas ranking de social link Então é algo bem novo Pra própria franquia Persona em si Que esses ups aí que você pode dar Eles vão até mexer em HP e SP máximos Do seu personagem, por exemplo A nova localidade também foi melhor apresentada Mostrando mais as atividades que você tem ali Como o jogo de Dardos, né? Que vai ser um minigame ali no título E também vai poder te resultar Você ficar upando os seus aliados Novas interações entre os personagens Uma série de benefícios para o jogo, né? E também é dito que nessa nova localidade A gente vai ter uma loja de roupas usadas Que seria, né? Um brechó Onde você consegue trocar certos itens Que você ganha no Mementos Por algumas recompensas, né? Então mais uma lojinha nova pro jogo, né? Esse Morganas Report aqui Ele tem 10 minutos Então foi bastante conteúdo resumido aqui pra vocês Em cima do trailer e também na tradução Da Persona Central, né? Foi assim o que mais rendeu Entre os Morganas Reports até então Já que o primeiro não teve tanto conteúdo O segundo mais ou menos E eles disseram que vão continuar com esses vídeos De apresentação dos personagens Mostrando novas interações E esses golpes que são conhecidos agora Como Showtime ou Hora do Show Sobre esses Showtimes, né? Antes de eu concluir o vídeo Eu também achei curioso que Eles são animações bem grandes Então eu não sei se eles estão ali no jogo Pra substituir aquelas interações esporádicas Que ia acontecer no Persona 4 The Golden Quando um personagem aparecia e te ajudava Ou se eles vão estar relacionados A essas novas mecânicas de passe do bastão, né? Ficou aí a dúvida em relação a isso Porém você pode ver que vai ter muito incremento No jogo E eu acho que tem que oferecer uma boa dificuldade Porque um dos grandes problemas do The Golden É que o rebalanceamento que aquele jogo tem Ele só funciona nos primeiros Nas primeiras dungeons, né? E depois Com as novas mecânicas Você fica muito apelativo E as outras dungeons do jogo Ficam extremamente Tranquilas, né? Muito de boa de passar e tudo Então o Persona 5 Ele precisa de um rebalanceamento Nesse sentido Não apenas no início Mas também Pro meio E que não seja o problema do The Golden De começar super difícil Depois ficar super fácil Isso é bem complicado O ideal é que começasse ali Mais ou menos Uma dificuldade razoável E depois fosse ficando um pouco mais difícil Nada tão impossível Obviamente Na dificuldade Normal Isso tendo em vista Dificuldade normal Até porque No Merciless Que nós temos no Persona 5 A dificuldade muito provavelmente Vai ser Bem abusiva No The Royal Já não sei se eles vão trazer Essa dificuldade de volta Mas é bem provável Que volte, né? E o Hard Deve estar lá Ali no jogo Mas eu acredito Que a gente tem que avaliar Os jogos pelo normal E não por essas dificuldades Extras em si Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Aboração Vou ficando por aqui Trailers e fontes Na descrição Como sempre E até a próxima Jorões Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho